. . . . . . . . Isso, tem uma notícia super, hiper, mega importante . . . É, abre os ouvidos agora para escutar . . . Esse mês agora de outubro se comemora . . . Tem uma data super importante . . . É, é o dia do professor . . . Parabéns, parabéns professores . . . Parabéns . . . Vocês são super, hiper, mega importante . . . Para o desenvolvimento do país . . . Do Brasil . . . Do mundo . . . O que seria do Brasil . . . O que seria das nações . . . Se não tivesse esse profissional . . . O que seria . . . O cientista . . . O matemático . . . Se não tivéssemos o professor . . . Então vamos valorizar . . . Esse profissional da educação . . . O professor . . . É ele que é o farol . . . O guia . . . Que orienta . . . Ó . . Que orienta o caminho a ser seguido . . . Da luz . . . Da luz . . . Do conhecimento . . . Então . . . Professores . . . Parabéns . . . Olhe . . . Olhe a vocês . . . Vocês alunos . . . Vocês educandos . . . Não esquece de dar aquela mensagenzinha . . . Mandar aquela mensagem . . . De dar aquela ligada para o professor . . Dizer . . . Professor . . Parabéns pelo seu dia . . É valorizando . . Revendo . . É revendo . . . O seu pensamento . . . Sobre esse profissional . . . Exatamente . . Valorizando . . O conhecimento . . . Que ele tem para transmitir . . . Então . . . Desde já . . . Digo para vocês ficarem ligados . . . Lembrar . . . De mandar um oi para o professor . . . Valorizar esse profissional . . . Está no dia a dia . . . Não só agora na data . . . Mas . . Olhe . . No seu processo . . . Educacional . . . Porque estudar . . Não é só esse momento . . . Que você está na escola . . Não . . Estudar é para a vida toda . . É para a vida toda . . Você vai passar a vida toda . . . Estudando . . Nunca para . . Tá . . Então . . Vamos valorizar esses profissionais . Desde já . . . . Um abraço para todos os professores . . . Um beijão . . . Tchau, tchau . . . Feliz dia dos professores . . . Uhuuu 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 . . .